Boa tarde, torcedor Santista. Nós estamos aqui para comunicar que estivemos conversando com o Robinho hoje sobre a renovação do contrato e, infelizmente, as condições que o Santos pode pagar ao Robinho são menores e os clubes do exterior e que ele vai continuar a sua carreira atendendo os clubes de fora do Brasil. Nós desejamos ao Robinho, ídolo eterno do nosso clube, sucesso, sucesso na carreira e torcendo para que ele seja feliz. Torcedor Santos, queria agradecer a vocês pelo carinho e pelo respeito, agradecer a toda a comissão técnica e os jogadores também e os amigos que fiz aqui, que são para a vida toda. Infelizmente, não vai ser possível a renovação do meu contrato, mas o Santos vai estar sempre no meu coração. Agradeço também a diretoria pelo esforço que fez para que eu pudesse ficar, para a alegria de todos, mas, infelizmente, não foi possível. Acho que o Santos vai continuar grande como sempre foi. O Santos está acima de qualquer jogador, o Santos sempre foi maior do que qualquer jogador. Eu saio, claro que chateado porque é a minha família, mas é a vida que segue. O Santos vai continuar grande e eu vou procurar continuar sendo feliz, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol. Obrigado, agradeço a todo mundo e continuo torcendo do Santos. Espero que um dia eu possa voltar. Obrigado. Obrigado.